O orgulho e a humildade Pergunta outra Deixa eu ver Pergunta se eu vou conseguir aquela vaga de emprego Muitos os chamados e poucos os escolhidos Olha, acho que isso é um sim É, acho que é um sim Pergunta outra O que vocês estão fazendo? Que susto Eu achei que fosse expositora chegando Estamos fazendo perguntas para o evangelho Perguntas? É, não dizem que se a gente abre o evangelho aleatoriamente Vem sempre a resposta que a gente precisa? Bom, ai gente, pelo amor de Deus, né? O evangelho é um livro de estudo O que vem serve para o nosso aprendizado Ele não serve para ser um oráculo Para ficar dando previsões malucas por aí Eu acho que o meu meidão está me chamando Não, acho que é o meu É o meu mesmo, com certeza Ah, e será que aquele crush está afim de mim? Eu, eu, eu tenho uma Será que as pessoas vão curtir esse canal, compartilhar, ativar o sininho, pôr a legenda? Boa! Ai! Fora da caridade não há salvação Nossa, eu tenho certeza que está assim É a resposta, o nosso trabalho é a pura caridade Exatamente É boa É ótima Então, mas com o Jean está correto Está correto, amigo! Oi, galerinha espirituosa Hoje a gente está aqui, ó Gravando com o Jean, do perfil Um gay espírita Jean, dá uma recadinha para a galera Me sigam lá no Instagram Arroba um gay espírita Para a gente trocar muito conhecimento sobre a doutrina Beijo de glitter Obrigado pelo carrinho Valeu, Jean! A Sorinha, beijo de glitter Beijo espirituoso Beijo de essência Am 103 Ali Ele Mas Aparece To Eu unconscious Obrigado.